Mano, simplesmente aconteceu. Aqui você pode ver nessa imagem o Cristiano Ronaldo cumprimentando o cara que deu um cruzamento certo pra ele no final do jogo. Ele não tá cumprimentando ninguém, meu Deus do céu, que time ordinário esse United. Vamos lá, 1x0 o Atlético de Madrid, o Simeone, que é um excelente treinador, provou isso hoje, mais uma vez. Tá classificado na Champions League, cai o Cristiano Ronaldo, cai o Manchester United, enfim, pronuncie do jeito que você quiser. A gente tem muita coisa pra falar aqui, eu peço que vocês assistam esse vídeo se você gosta do Cristiano, se você gosta do United ou se você só é um fã de futebol assim como eu. Será que o Cristiano vai sair? Será que ele continua? Será que ele aposenta? A gente vai falar sobre isso porque, meu Deus do céu, eu fico de cara. Bom, vamos lá, comecinho do jogo, rapaziada. A gente tem o Elanga chutando uma bola na cabeça do Oblak, o Oblak goleiro do Atlético de Madrid, que eu vi falar hoje que o Newcastle tá interessado. Mas enfim, só essa nota aqui pra vocês, pra vocês ficarem sabendo e tal, eu gosto sempre de manter vocês informados. E aí, beleza, ele chutou na cabeça sem querer, o Oblak pegou, tá ligado? Foi quase um gol, era bem no comecinho do jogo, tá aqui o Elanga falando tipo, Ports, quase, tá ligado? Quase que bem no finalzinho, bem no comecinho, o United já sai na frente e aí talvez o jogo seria totalmente outro. Mas quase na gol, quase não muda nada. Não aconteceu, jogo 0x0. Beleza, aí do outro lado vai acontecer o quê? Um chute maravilhoso do Depou e tá vendo aqui o braço? O De Gea fez uma defesa absurda. Você vê a cara dos torcedores, tá todo mundo tipo, nossa Deus, ainda bem que o nosso correiro é embaçado, tá ligado? Porque assim, ele não tem o que criticar hoje, apesar do time todo, não todo, mas quase todo o time do United ter ido muito mal. O De Gea pegou tudo que deu, sabe, ele fez o que dava pra fazer. Aqui você vai ver a cara do Depou depois de tipo, quase fazer esse gol. Assim, defesa maravilhosa, mas vamos seguir porque até então, 0x0, o jogo estava indo pra prorrogação, até que o Cristiano tava vivo no campeonato, o United tava vivo, tava tudo assim, normal ainda, tá ligado? Tudo dando certo. Aqui a gente tem que falar desse cara aqui que apesar da derrota, velho, quem viu o jogo de hoje e ainda fala que o Fred é ruim, que o Fred não merece estar na seleção, você tá de sacanagem. Assim, você tá cego. O Fred fez uma partida, apesar da derrota, muito boa, principalmente no primeiro tempo. Cara, eu acho que hoje foi o jogo pra calar a boca de todo mundo que fala mal dele de uma vez por todas. No final de semana, ele já tinha feito um partidaço no jogo contra o Tottenham, que o Cristiano meteu um hat-trick, eu fiz vídeo aqui pra vocês, e hoje, olha esse drible aqui que ele fez, cara, ele recebe a bola... O que é isso? O que é isso? Eu não sei se vai dar pra vocês verem de boinha aqui, mas... Cara, quando ele começou a fazer isso aqui, a imagem tá meio estourada, mas ele recebe a bola lá na lateral, quase saindo pra tiro de meta, ele começou a fazer um drible, eu fiquei, o que é isso? Eita merda, o cara mandou um drible de Neymar, de Ronaldinho, um bagulho absurdo, procurou o Cristiano Ronaldo, mas não conseguiu acertar o passe. Enfim, ele fez um primeiro tempo monstruoso, tá ligado? Foi o melhor jogador do primeiro tempo, não sou só eu dizendo isso, a própria transmissão da TNT também comentou, os comentaristas lá, fez um jogo muito bonito no primeiro tempo. No segundo, caiu muito a qualidade do United como um todo. Aí, o que que acontece? O Atlético de Madrid, ainda no primeiro tempo, faz um gol, uma jogada muito bem trabalhada e tal, só que tava impedido. O João Félix comemora e tal, seria mais um gol dele na série, porque no jogo de ida, ele que fez um dos gols do, um dos gols, não, só teve um, ele que fez o gol do Atlético de Madrid, mas impedimento, então não valeu, tudo bem, ele reclamou e tal. E antes da gente dar sequência aqui, ó, novamente tá aqui a foto do lance, eu queria falar que o João Félix finalmente tem jogado bola, né, porque ele chegou muito caro no Atlético de Madrid, o sósia do Kaká era uma das promessas do ano que ele foi contratado junto ao Atlético, mas assim, não chegou muito bem e tal, agora tem encaixado seu futebol. Hoje ele não fez gol, mas eu vi uma boa partida nele, não sei se vocês concordam, vocês podem comentar aqui embaixo caso você tenha visto o jogo. Gostei do futebol dele, tá ligado? Jogou bem, participou bacana e tal, e ele foi muito importante no lance do gol que valeu do Atlético de Madrid. A gente ainda também vai falar disso aqui ainda nesse vídeo. Beleza, final do primeiro tempo aos 41 minutos, Renan Lorde faz o gol. Eu tô rindo porque assim, cara, você ir com o Cristiano Ronaldo, aí você compra o San, tipo, meio bi, aí você compra o zagueiro mais caro da história, aí você toma um gol pro Renan Lorde e tá eliminado da Champions League. Nada contra o Renan Lorde, tá ligado? Eu já, já, eu já não, eu ainda sou meio anti ele na seleção, mas hoje ele fez uma partida que calou minha boca, então não pode falar nada, mas assim, é absurdo, tá ligado? É absurdo, esse lance aqui, porra, cara, é assim, o Lorde comemora o gol e tal, e tipo, o gol é importante, tá certo, tem que comemorar mesmo. Hoje ele fez mais uma partida muito boa, porque ele fez o gol da classificação, e não foi só hoje, na partida de Ida, lá na casa do Atlético de Madrid, ele que deu assistência pro gol do João Félix de cabeça, e foi uma assistência na medida, e eu lembro também que ele tinha dado um passe lá no primeiro jogo também, que a bola foi no travessão, então ele ia sair com duas assistências, enfim, eu tenho que ser sincero, o Lorde fez uma série, tanto na ida quanto na volta, e assim, maravilhoso, sabe, ele fez duas partidas incríveis, hoje ele foi o cara do gol, o cara que fez o Cristiano Ronaldo fechar o rosto e ir embora pra casa quietinho. Ah, só que assim, cara, olha a defesa do United, aqui tá o Griezmann cruzando a bola, e aqui você vai ver o Lorde. Cadê? Marcação? Como é que pode? O técnico do United, que é o Ralf Rangnick, eu antes dele assumir e começar a treinar o United, eu lembro que ele era cotado no Milan, eu já cansei de falar isso aqui no canal, mas vou falar de novo, porque sempre que tem gente nova chegando, eu assisto quase tudo quanto é jogo do Milan, então eu vi ele sendo cotado lá no Milan, e o pessoal falava que ele é inovador, que ele é isso, que ele é aquilo, que esse cara é muito bom e tal, e aí eu vejo o trabalho dele no United e eu falo, Deus me livre, tá ligado? Leva os caras pra longe. Primeiro porque, olha isso aqui, olha essa defesa montada aqui, segundo que Maguire, o zagueiro, o cara que... Cara, todo jogo que eu faço no United, eu tenho que criticar o Maguire, porque ele é horrível, tá ligado? O cara custou 80 e não sei quantos milhões de libras, isso dá um dinheiro absurdo em reais, e o cara não faz nada, tá ligado? Nesse lance aqui até que ele não teve tanta culpa não, mas a gente vai ver cagada dele aqui. Mas assim, o Ralf Rangnick, eu não sei o que ele tá esperando pra tirar o Maguire, eu sei que o lance aqui agora nem é sobre ele, mas falando sobre o Maguire, o que ele tá esperando? Tá ligado? O cara assim, faz uma partida ruim num dia, aí no outro ele faz uma partida ainda pior e faz gol contra, que foi o que ele fez no último jogo contra o Tottenham, ele fez gol contra, aí hoje ele faz umas cagadas de quem tá com zero confiança, e além dele ser titular, além do Rangnick não colocar ele no banco, o Rangnick ainda dá, tipo assim, a faixa de capitão pro Maguire, um jogador que é torcida não aguenta mais, que os companheiros de time parecem não aguentar mais, que ninguém aguenta mais ele. O De Rea hoje saiu gritando com ele quando tocou uma bola pra trás, tipo, pôs o De Rea na fogueira. É assim, é absurdo. Eu não entendo como que um time que tem o Cristiano Ronaldo no elenco, não deixa o Cristiano ser capitão. Eu não sei se vocês concordam, mas tipo assim, tem gente que prefere o Messi, tem gente que prefere o Cristiano, tem gente que prefere o Lucas Ribamar. Mas uma coisa eu acho que é muito difícil você duvidar, você negar. O Cristiano é muito mais líder do que qualquer um desses outros. O Messi pode ser mais gênero, pode ser mais isso, mais aquilo, mas liderança, espírito de liderança, de comandar um time, de incentivar, eu nunca vi ninguém mais competente do que o Cristiano Ronaldo. O Cristiano ainda tem atividade como jogador, muitas das vezes ele, sei lá, sai machucado, igual foi na Eurocopa que Portugal ganhou, ele vira técnico, tá ligado? Ele tem esse espírito natural de liderança, de incentivar, de vamos lá, de não acabou. E aí você tem esse cara, você tem o Cristiano Ronaldo no seu time, mas você dá a faixa de capitão pro Maguire. Eu devo tá maluco, tá ligado? Eu devo tá maluco. Outro cara aqui que a gente precisa falar é esse companheiro aqui, o de preto aqui, vestido de Kiko do Chaves. Cara, o juiz, já ia falar o técnico, o juiz. Esse cara tá mais pedido que segue em tiroteio, tá ligado? Quem viu o jogo sabe que ele errou, aí ele errou, aí depois ele melhorou, aí depois ele errou, aí ele errou mais um pouquinho. Aí quando sobrou um tempo, ele errou mais. Porque, assim, ele chegou a parar uma jogada lá que o United tava indo pro ataque, ele parou porque o cara tava sentindo dor. O jogador do outro time, era choque de cabeça? Não, porque a regra, se eu não me engano, diz que quando é choque de cabeça, você tem que parar independente do que esteja acontecendo. Porque aí pode ser uma lesão mais séria e tal. Mas não era choque de cabeça, o cara tava com uma dor na perna, tá ligado? Ele simplesmente parou a jogada, ele atrapalhou um passe do Bruno Fernandes e não voltou a jogar. O cara tava assim, ele errou, 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 errou. Mas isso não tira a culpa do United, que foi um time incompetentíssimo. Meu Deus do céu, eu que queria ver o United classificando por causa do Cristiano Ronaldo, tá ligado? E a gente vai falar aqui o que eu acho sobre ele continuar ou não nesse time. Mas eu queria, mas não rolou. Parabéns aí ao Atlético de Madrid, parabéns ao Simeone. Que essa jogada aqui, assim como também a do gol impedido, mostra como que o time dele sai tocando bem a bola. Eu não posso mostrar o lance com o vídeo aqui, mas assim, o João Félix dá um passe de calcanhar absurdo, que ninguém esperava, e aí o Grismo acerta um cruzamento que, nossa, atravessa tudo e o Lodi faz de cabeça. Absurdo, bom lance, o time toca bem a bola, o time aproveita. Chegou um pouco no ataque Atlético de Madrid, mas as poucas vezes que chegou, fez o gol. E aí, agora, a gente dá a sequência. O que é isso aqui? Ah, tá. Isso aqui é um negócio absurdo. Eu acabei de falar mal do Maguire aqui durante 65 minutos, e aí eu só vou mostrar só esse vídeo aqui, ó. Esse jogador que você tá vendo aqui, caso você não tenha visto o jogo, é o Maguire. Olha ele, dentro da área, o que ele não faz? Dentro, cara, dentro da área, cara, Champions League. Aí o DJ tem que chutar pra fora, e aí o Paul pega a bola ali e quase faz um... Cara, o Maguire é horroroso. Aí você pensa que acabou? Acabou não. Olha ele atrapalhando o Cristiano Ronaldo. Cara, isso aqui parece aquele filme Os Trapalhões. Olha isso aqui. Meu Deus do céu, o Maguire sai disso. Impressionante, cara, impressionante. Enfim, pessoal, enfim. Tá aí o Cristiano cumprimentando o único cara que cruzou uma bola bem pra ele, e eu falo isso por quê? Porque, cara, quem viu o jogo, se você não reparou, eu vou te falar aqui agora. Quantas vezes você viu, nesse jogo, um cruzamento chegar certo no Cristiano Ronaldo? Eu te respondo. Você não viu nenhuma. Eles tentaram uma, sei lá, oito, nove bolas, assim, mais ou menos, cruzada pra dentro da área, e ninguém conseguiu acertar um cruzamento pro Cristiano Ronaldo ir de cabeça. O Varane ganhou uma bola, só que o Oblak pegou muito bem. Mas o Cristiano Ronaldo, ah, ele é pipoqueiro, ele é isso, a bola simplesmente não chegou no cara. E aí, olha só, a gente tem um problema aqui, que eu vou até pesquisar, ó, tabela, campeonato inglês. O United, nesse exato momento, ele tá em quinto lugar no campeonato inglês. Ou seja, ele corre risco de cair uma posição e não ir pra Champions League. E aí, meus amigos, com 37 anos, se não classificar na Champions League, vocês acham que o Cristiano Ronaldo vai ficar? Eu duvido muito. E aí surge a pergunta, ele vai pra onde? Voltar pro Real Madrid não vai? Trocar de time na Inglaterra seria uma coisa absurda, seria interessante de ver. E pra Itália? Não sei. O jeito é o Cristiano vir pro Vasco, tá ligado? É isso, esse foi o jogo. Comenta aqui o que você achou.